O consignado é o craque do serviço público, o consignado é o craque do serviço público. O cara virou servidor, primeira coisa, beijo na boca, já engravida. O cara virou servidor, beijar na boca, engravida. E na cabeça dele, a renda dele só vai aumentar, não tem nenhum motivo pra acumular riqueza, não é isso? Meu irmão é filho pra... Cara, se o cara não tiver uma estrutura... É aquele conversa que a gente teve, né? A maioria das pessoas que ganham na loteria terminam pior do que começaram, porque não tem estrutura mesmo, não tem valores morais e tal. É isso, a mesma coisa com o curso público. Você pode ganhar o quanto for, é a lei de ferro na economia. Se você realmente não controlar o pênis, a sua renda vai cada vez ser menor, né? Você vai começar a fazer filho em todo lugar e tal, né? É. Mas olha só, vamos voltar aqui pra essa ideia de controle social. Isso. Isso aí é a base da sociedade, seja ela qual for, né? Porque, olha só, o policial, ele fez uma besteira, o chefe dele... Não, não, tranquilo, deixa comigo. Quando ele quiser, ele fala, ó, tem isso aqui. Se você vai ser vereador... Não, a sua avaliação... Sua avaliação, o critério inicial, normalmente, é a nota do superior e hierárquico, não é isso? Isso. Verdade. Se você não fizer isso, eu vou considerar... Se o processo de promoção eu vou ter que assinar mês que vem, viu? Então, mas isso aí não sempre foi assim? Sempre foi assim. É, mas existem vários níveis. Existem vários níveis. Antigamente, não existia concurso público. Aí, você não pegou o delegado calça curta? Tinha gente que não tinha nível superior, era delegado. Existia isso ou não existia? Não existia o negócio de juiz que o cara não era informado em direito do sindicato? Aí, com o tempo, que a Constituição deu uma moralizada em alguns aspectos. A questão é que a Constituição brasileira foi a mais socialista já feita na história da humanidade, porque foi a única produzida antes da queda do Muro de Berlim. Não houve... Por exemplo, a única garantia na Constituição, a polícia civil, é a remuneração através de subsídio. Isso significa que todos os penduricalhos são ilegais. Hoje, eu recebo 80% de penduricalho. A Constituição foi colocada... Foi... Por que eles fazem esse monte de penduricalho? Os juízes, por exemplo. Não, eles recebem através de subsídio. Não, não. Mas é um monte de outros penduricalhos que vai fazer dar 100, 200 mil. Pois é. E respeita teto? Aí, os caras vão fazer a interpretação que a... Não, agora nós interpretamos que a idenizatória não chega no teto, não é isso? É isso. O cara que recebe adicionais que superam muito o salário, o cara passa a servir o governo. O cara que... Se todo mundo, como na Polícia Federal, recebesse através de subsídio, o plantonista recebesse o mesmo salário do diretor, na hora que tivesse uma assembleia de salário, tava todo mundo sentadinho do lado do outro, né? Agora, se o diretor recebe 4, 5 vezes o salário do agente, ele vai servir ao governo, ele não vai servir ao Estado, né? É, inclusive o aumento vem maior pra quem serve o... Normalmente, os penduricalhos aumentam mais do que o base, né? É. Tá, olha só, vamos lá. Regulação de rede social. Você falou que o YouTube, 10 anos atrás, não tinha essa audiência toda. Tu citou uma outra plataforma que jamais qualquer governo pode derrubar. Isso. E no Brasil é prioridade pra 2024. Fala desse ano aí das autoridades brasileiras. O presidente da Câmara, o ministro da Justiça acabou de chegar agora o novo. O presidente, todo mundo, os caras querem regulamentar a rede social. Querem controlar ainda mais. Então, uma plataforma igual essa, o YouTube aqui, vai chegar uma notificação do governo e vai derrubar o nosso vídeo. Talvez, talvez. Talvez, como fizeram com o Monark lá, né? Não só apagaram os vídeos presentes dele, como apagaram os vídeos passados de 15 anos atrás dele jogando e comentando o jogo, né? Não apagaram a vida do Monark integral da internet? Se tivesse no nosso TR, nunca seria apagado, nem se todos os juízes do mundo concordassem. Eles iam ter que achar fisicamente o computador, que é o provedor, e desligado, né? Que pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Pois é. É uma corrida de gato e rato. Isso aí só vai acontecer pra quem começar agora nessa rede. Quando inventaram o telefone, a polícia começou a grampear o telefone, não é isso? Sim. Quando inventaram o celular, deva um tempo pra polícia começar a grampear o celular, né? É isso, é uma corrida de gato e rato. WhatsApp. Não existe firewall na China, não existe VPN na China, não existe Tor na China. É uma corrida de gato e rato. Eles vão tentar controlar acesso à internet por CPF. Aí vai ter gente vendendo acesso, banda, cinco vezes mais pra quem quiser acessar. Aí os caras vão exigir biometria. Aí vai ter gente que vai botar uma antena aqui, da Hilgs, ou da... Como é o nome do esquema da Tesla lá? Que o cara vende... O cara da Tesla lá não tem uma empresa que vende internet por satélite de qualquer lugar do mundo? Como é o nome? Starlink. Starlink. Tem pessoas que pagariam pra ter acesso. Inclusive, tem gente, eu conheço pessoas, que nunca pagou a internet de Wi-Fi na vida. Nunca pagou. O cara chega em casa, bota o programinha lá pra rodar, e fica no Brutiforce nos vizinhos, até brocar. Até brocar a senha do vizinho. Normalmente te dão vizinho quando eu tenho uma senha beija. Então o cara vem com a internet dos vizinhos. É. Pois é, é uma corrida de gato e rato. Nessa corrida, geralmente, quem é que é mais eficiente? É o Estado com suas burocracias e processos legislativos, ou o vagabundo que não tem nenhuma versão a risco? É. Agora, irmão, tu veio aqui, tu abriu minha mente. Na questão do dinheiro, da proteção, do Bitcoin, por não apoiar um monte de coisa. Eu fiquei um pouco bugado, mas eu refleti bastante sobre isso aí. A salvação é individual, você falou, né? Jesus que disse isso, não eu. Mas não tô repetindo. É, não tô falando pra mim. É, exatamente. Tô dizendo das coisas que eu aprendi contigo aqui, né, cara? E aí, por algumas coisas eu continuo falhando. Esse é o problema, né? As pessoas, elas escutam, se despertam e depois esquecem. É um processo. É um processo. Ninguém aceita a realidade integral no mesmo momento, né? O pessoal da Pio tem a Blue Pio, né? Que o cara acha que o mundo é como aparece na televisão, né? Tem o Red Pio, que o cara pelo menos reconhece que existe diferenças físicas e mentais intrínsecas entre homens e mulheres, né? E tem o Black Pio, o cara que começa a aceitar que a maioria das pessoas estão fadadas a ter uma vida de sofrimento, porque não existe esposa decente pra maioria dos homens e não existe homem provedor e protetor pra maioria das mulheres, né? E tem o White Pio, né? O pessoal que acha que mesmo assim vai ficar tudo bem, que Deus proverá que vai ficar tudo bem, que o que importa é o amor, você pode fazer o que você der vontade, né? A gente vive pra ser feliz, que é o mandamento do Satanás, né? E aí, o que a gente faz com tantas opções? Você pode escolher. Você pode escolher livremente. E aí, mano, qual que tu escolhe? Oi, irmão. Difícil, difícil. Cara, como é que você tem essa capacidade de deixar todo mundo bugado, cara? E uma só o quê? Nós somos muito lerdos, então você quer muito acelerar. Teve alguma coisa que eu falei aqui que não era normal? Tem um concurso de... como é que você chama? Relotação? Como é? Remoção. Tem concurso de remoção. Não é uma coisa de mínima moralidade? É. Qualquer órgão tem isso, pô. Você acha certo o cara fazer concurso 20 anos e chegar o cara novo e ficar no lugar que ele... Porque uma família dele mora, bicho? Hein? É certo isso? Não é imoralidade isso? Hein? Sim, parece. Pô, o pessoal vai ter uma posse daqui a seis meses e não saiu edital ainda no DPT. Não tinha que falar e tal. Alguém não pode chegar na doutora, doutor e tal. Não tem custo nenhum, não sei o quê, né? Ou não? É, e nesse caso específico aí, em tese, é só falta de organização mesmo. Zero, o custo é zero, o custo é zero. Zero, zero, zero. Que interesse que ela tem de botar, sei lá, 100 caras novato numa rotação melhor do que os antigos? Não sei. Só se tiver relação com o novato, só isso. Eu acho que com todos eles. É, pelo amor de Deus, né? É inécia. É por inécia, não é isso? É inécia. Isso não acontece por inécia, não é isso? Exato. Porque nunca fez, então não tem uma comissão disso, ninguém nunca fez, não é isso? Então, mas isso aí, cara, vai entrar naquelas coisas, igual a classe política, os chefes das instituições policiais, por exemplo, coronel, delegado, diretor-geral, eles vivem numa bolha, numa caixa. Você perguntou aos truraram o que eles estão fazendo lá na Vasco da Gama, que saiu a cobrança lá? Perguntei. E ele disse o quê? Que quem não pagar é melhor você não ir que vai ter tiroteio. E foi aquilo absurdo que acabou, que o secretário vai resolver, que já resolveu. Vai resolver, como eles descobriram? Rapaz, o celular do cara dava pra pegar a localização, pelo menos o celular ir lá na pessoa do celular, não é isso? Hein? Então, mas é o que eu tô te falando. Secretário de Estado, comandante de polícia, deputado, vereador... A gente vai ver, a gente vai fazer, né? É, e eles não passam por isso, né? Mas não tem ação nenhuma ainda na Vasco ali, continua aquele mesmo negócio ali, né? Daqui a pouco você vai ver os adesivos do que pagou, não é isso? Aí daqui a pouco o cara de outra favela vai falar, porra, lá tá dando certo, o que eu não vou fazer também? Não, lá dentro do Vale Moriçol, que é uma coisa, agora, no asfalto, bicho... Hein? É, contextualiza pra quem não sabe. Vasco da Gama é a avenida onde tem o DPT. É a avenida onde termina a avenida, como assim, tem o Departamento de Polícia Técnica, porra, principalmente a avenida da cidade. E o que aconteceu lá, fala aí. É, tem, eu não sei se é verdade, né? Mas alguns, eu não vou dizer que aconteceu isso, porque eu não vi. Mas teve, como é que chama, empresas, jornalistas e tal, na Bahia, que divulgaram diversas denúncias de que os comerciantes foram procurados de um por um, inclusive por escrito, com o telefone do cara, que era pra depositar o Pix e pra marcar audiência pra ver quanto era pra pagar por proteção. E se eles não pagassem por proteção, eles não podiam garantir a segurança da galera, né? Eu não tô dizendo que aconteceu isso, tô dizendo que isso foi amplamente noticiado em vários meios de comunicação, não é isso? Sim. E aí tu paga pra eu te proteger de mim mesmo. Rapaz, pode ser de outro também, né? Não, porque lá dentro, pô, eles que mandam, eles que vão fazer a ruindade, então tu paga. E você paga o governo pra lhe proteger de quem? Você paga a prefeitura e PTU pra quem não tirar de dentro da sua casa? É. Hein? Quem é que vai lhe tirar de sua casa se você não paga a PTU? Ele mesmo. A prefeitura, não é isso? Agora, isso aí já tá tão, né? É normal, é comum. As pessoas nascem com isso e ninguém questiona. Eu acho que isso não tinha na cidade. Rapaz, isso não tinha aqui na cidade, você só voltou não, velho. Não, não. Eu digo IPTU, imposto. Isso aí faz parte do contrato social ali. Infelizmente, e tu não tem opção. Não, daqui a um tempo, pode ser que evolua pra essas regiões. O governo simplesmente, o que ele já faz em parte, ele fala, ó, aí eu não me importo. Porque ninguém paga imposto pro governo, pá, paga IPTU. É, mas no asfalto o cara paga, né? O cara vai dizer, eu vou pagar você, mas vou ter que deixar e pagar o outro, né? Salvador é a menor repicadação per capita de todas as capitais. Mas de 80% da população aqui não paga imposto, bicho. A faixa de isenção é altíssima. O cara tem um prédio de 10 andares. 10 é um pouco de exagero, mas o cara tem um prédio de 5 andares, de mil metros quadrados e divide em 10. Não, são 10 unidades. E acabou, não paga imposto. Só paga imposto aqui em Salvador, classe média, e os ricos. A maioria dos ricos não quer morar em Salvador se você fosse magnata aqui. Você ia preferir morar aqui na Praia do Forte, na Linha Verde ou em Salvador? Se você quisesse ir pra lá mesmo, você ia querer ter a casa lá no Morro de São Paulo, não é em Salvador passeando de barco, né? Irmão, eu não sou nem rico, nem magnata e eu não fiquei mais em Salvador dessa vez. Pois é, imagine, né? Porque eu fui pra lá, eu falei, eu vou ficar falando o que queria. Engarrafamento? Crime? Um monte de favela, um monte de coisa. Eu fiquei perto da praia, quietinho. Né? Perto do estúdio. Agora, olha só, irmão. Se você for lá em Mata, você não vai querer mais vir aqui. É, mas... Se você rodar mais uns 60, 70 quilômetros pro norte... Mas nem tu não mora lá, pô. Você não mora lá. Minha residência eleitoral tá lá, pô, desde o início do ano passado. Sim, sua residência eleitoral, não é sua residência. Eu fui concebido lá. A gente pode escolher a casa de praia lá, madeira, não é isso? É. Hein? Você não pode escolher sua residência, não é? Né? Pode. Então. Inclusive, tem alguns tipos de residência, como tributária, que a legislação permite que você tenha múltiplas, né? Eleitoral que só é só uma, né? Isso. É isso. É isso que eu vou fazer também. Do homicílio que você não escolhe, né? E meu dinheiro vai estar onde? Só de Bitcoin. Falando nisso... Nas nuvens, né? Nas nuvens. Falando nisso, ó. Tá aqui, ó. Ó, o nosso... Apoia o canal aqui com o Satoshi, meu irmão. Tô cheio de Satoshi, cara. Quanto é o mínimo pra mandar pergunta? É mil Satoshi? Dez mil Satoshi? Um Satoshi e um quinhentos alvos de real já manda pergunta, não? Eu mando voluntariamente aí, quanto quem cada um quiser, mas eu recebi de um camarada cem mil Satoshi. Rapaz, o cara gostou de você. Cem mil, meu irmão. Cem mil é coisa, né? Ainda dizendo, só qualquer coisa, mande aqui que eu lhe vendo em cash, não é isso? É. Oi, Pix. Cem mil. Cem mil deu quarenta e cinco dólares, né? E o YouTube parar de ficar superchat pro YouTube, manda em Satoshi, tá aqui, ó. É isso, o superchat, um terço do dinheiro vai pro vagabundo, um terço do dinheiro vai pros caras que censuraram o Monark, não é isso? Quarenta por cento, mais. Pois é. Mais do que um terço. Pois é.